Senhoras e senhores, boa noite. Não dá para aceitar. Uma menina de 16 anos, violada, abusada sexualmente, por um professor de uma escola de condição em Moçambique, não dá para aceitar. Um governo que sabe de uma violação de uma menina de 16 anos em Moçambique, ainda se põe em frente à Câmara dizendo para todo mundo que não dá para aceitar violência física, não dá para aceitar violação sexual às meninas, não dá para aceitar. Temos que mudar o governo de Moçambique. Temos que aceitar os novos partidos em Moçambique. Temos que tirar Afrelimo do governo de Moçambique. Não dá para aceitar Afrelimo como líder de Moçambique. Dá para aceitar o Partido Republicano de Moçambique. Sim, dá para aceitar. Então, vote o Partido Republicano de Moçambique e sabemos todos porquê.